Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver Pra Te adorar, oh Rei dos reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Em espírito, em verdade Nós Te adoramos, Jesus, Te adoramos Porque Tu és Rei e Senhor Te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor Nós Te entregamos nosso viver Pra Te adorar, oh Rei dos reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Pra Te adorar, meu prazer é viver Pra Te adorar, oh Rei dos reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é te adorar, meu prazer é viver Nos atos do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Meu prazer é viver Meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Onde flui o amor Glória a Deus, aleluia